E aí, galerinha! Tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais e hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, no município de Itu e eu vim conhecer a Ete Canjica, a única Ete no Brasil que opera um sistema Deep Shift, um sistema de poço profundo. Quer saber um pouco mais sobre esse sistema, sobre como tudo isso funciona? Acompanha comigo essa visita técnica aqui hoje. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aqui é a chegada da Ete Canjica. Um pouco mais de 400 litros por segundo estão entrando e recebendo o pré-tratamento. Ali, o efluente vai passar por um sistema de gradeamento grosseiro que vai remover todas aquelas tranqueiras que não deveriam estar na rede coletora de esgotos. Madeiras, plásticos, sacolas, cabelo, fio dental, coisas grandes em geral que se entrar no tratamento biológico vão causar muito problema na estação. Então, depois do gradeamento grosseiro, o efluente é bombeado para a continuação do pré-tratamento. Ele vai passar por um gradeamento fino e uma caixa desarenadora. Vamos remover os sólidos mais finos e a areia que sempre está presente na rede coletora de esgotos. E esse é o diferencial dessa estação de tratamento. Esse é o sistema Deep Shaft. Embaixo dos meus pés, nós temos um poço com 70 metros de profundidade. O efluente, quando ele chega, ele é enviado para um tanque de equalização onde ele recebe parte do lodo ativado e é enviado 70 metros para baixo da superfície. O oxigênio é bombeado através dessas tubulações em azul que vocês estão vendo. E qual que é a vantagem, então, de usar um sistema tão profundo assim? Bom, como nós temos um poço muito profundo, nós economizamos em área superficial. Portanto, esse reator, ele não é tão grande, tão largo, pois a maior parte do volume se encontra para baixo da terra. Pelo fato da pressão do líquido ser muito grande, afinal, são 70 metros de profundidade, o oxigênio se dissolve muito melhor na massa líquida. Então, a quantidade de oxigênio que deve ser fornecida para o ambiente aeróbico acontecer é menor, pois a pressão ali é muito maior. O efluente, então, vem subindo lentamente. O tempo de detenção hidráulico aqui é de aproximadamente 12 horas. Vai se formando o floco biológico, vai acontecendo a decomposição da matéria orgânica, mas, devido a essa pressão tão grande, os gases chegam na superfície muito dissolvidos dentro da massa líquida ainda. Por isso, atrás de mim, um tanque de degaseificação. Esse tanque tem uma série de obstáculos, uma série de chicanas, por onde o efluente vai bater e se chocar para ir liberando esses gases que estão dissolvidos na massa líquida. Depois do tanque de degaseificação, ele é enviado para o clarificador e nós estaremos caminhando perto do final do processo de tratamentos que acontece nessa estação. Música 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 E atrás de mim, o decantador secundário. Depois que o efluente saiu do tanque de degaseificação, que ele passou por essa etapa biológica e removeu todo o gás que estava dissolvido nele, ele vem para esse decantador secundário para nós separarmos a fase líquida da fase sólida, o lodo biológico. Como vocês bem repararam, essa estação de tratamento não tem um decantador primário, apenas um decantador secundário, porque o reator deep shaft, ele opera como um sistema de lodos ativados de aeração prolongada. Consequentemente, isso dispensa o decantador primário, economizando mais área superficial ainda. O efluente, depois dessa etapa aqui, estará clarificado, pronto para receber o agente desinfetante e ser destinado para o corpo receptor. A fase sólida, que sai do fundo dos decantadores, ela vai ser dividida. Uma parte vai ser recirculada novamente lá para o tanque de equalização, dando início novamente ao processo de lodos ativados. O excedente vai ser encaminhado para o processo de tratamento posterior, onde o lodo vai ser desaguado, seco, para ser encaminhado para a destinação final. E essa aqui é a central de bombeamento do lodo ativado. Eu sempre falo para meus alunos que isso aqui é como se fosse o coração da ete. Afinal, o lodo ativado precisa ser recirculado. Ele é mais denso, mais espesso do que a água pura. Consequentemente, ele precisa de bombas muito mais poderosas para que ele possa ser recirculado lá para o começo do processo. Então, nesse poço, é onde nós temos a reunião dos decantadores, do lodo que sai dos decantadores, para que eles possam ser bombeados lá de volta para o começo do processo. E como eu sempre falo para os meus alunos, e vocês também sempre ouvem nos vídeos, tratar efluentes não é cuidar somente da fração líquida. A fração sólida também é muito importante. Esse sistema deep shaft, como nós já falamos, é um sistema de lodos ativados de aeração prolongada. Outra vantagem desse tipo de modelo é que o lodo já sai estabilizado. Então, o lodo biológico, o lodo secundário, não precisa de uma etapa biológica só para a sua decomposição, para a sua estabilização. Esse lodo é enviado direto para adensadores, que vão aumentar ainda mais a quantidade de sólidos presentes no lodo. E depois ele é enviado para uma centrífuga, que vai receber também o auxílio de um polímero para conseguir remover o máximo possível de água do lodo. Depois disso, ele é encaminhado para uma caçamba e disposto em ateu sanitário. Aqui são geradas, em média, 600 toneladas de lodo todos os meses. E aqui, então, é a saída do efluente tratado. Ele foi clarificado, removemos a carga orgânica, tiramos os micro-organismos patogênicos, mas antes disso, ele ainda vai receber a ação de um agente antiespumante. A população aqui da região joga muito produto químico não biodegradável na rede coletora de esgotos. Isso ocasiona a formação de muita espuma, que também pode cair no corpo receptor. Por isso, a ação de um agente antiespumante. Então, você que é morador aqui da cidade, não jogue produtos químicos não biodegradáveis na rede coletora de esgotos. Óleos, graxas, tudo isso prejudica o tratamento biológico. Ainda assim, o pessoal aqui consegue tratar o efluente, atingir uma eficiência superior a 90% para que esse efluente possa ser encaminhado para o corpo receptor sem causar maiores impactos ambientais. e ação de um agente antiespumante. A CIDADE NO BRASIL Então é isso galerinha, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia Deep Shaft que é usada aqui em Itu, interior de São Paulo. E se eu puder contar com o seu joinha, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, lembre-se que isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para todos vocês. E por hoje é só, um abraço, um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL